oi manequins tudo bem aí o tempo tá muito nublado hoje então o vídeo está meio escuro e eu não tenho aquelas ring light não tenho então a gente fica perto da janela um vídeo bem despojado em cima do sofá a iris regina tá aqui atrás não quer conversa não comigo né vou fazer um vídeo assim sem muita enrolação pra você aprender a fazer uma escova em um minuto é rapidinho e ainda vou ensinar um macete para deixar o cabelo baixo baixinho você aprende tudo nesse vídeo aqui hoje acabei de sair do banho passei shampoo e condicionador cabelo tá úmido e o que eu vou fazer agora para não perder tempo eu só vou sequer secar ele penteando para o lado que eu quero que ele fique fazer isso agora detalhe sem focar muito na franja porque a franja vou querer modelar o cabelo o restante do cabelo eu vou penteando conforme eu quero que ele fique e passar no secador para ajudar na fixação agora eu venho para minha franja rapidinho isso é rápido gente é um minuto e aí e aí pronto em um minuto já estou pronto mas cabelo que é ressecado como meu ele sempre precisa de que eu depois de uma finalização aí eu passo pomada então ele já tá pronto já fiz em um minuto mas eu não gosto de sair com ele assim cru não tá eu sempre boto algum alguma coisa mais nele aí você saiu do banheiro com aquela escova de um minuto seu cabelo ficou pro alto mas você tem uma touca na sua casa um cachecol que seja para poder abaixar a juba porque você acha que ele está muito pro alto então agora eu vou dar uma dica para vocês valiosa pega sua touca ou seu cachecol coloca o cabelo de lado assim e cobre o cabelo esteticamente a gente não vai ficar bonito porque o momento de ficar bonito não é agora é no final e você aperta amarração aqui como se fosse uma baiana adora baías baianas adora carajé a gente vai colocar assim um pano na cabeça aí amarra e a gente vai ficar cinco minutos quanto mais tempo a gente ficar mais o cabelo vai abaixar e deus conheci esse segredo eu nunca mais fiquei com o cabelo pro alto se não quisesse só se quisesse o que é meio controverso você faz uma escova de um minuto você quer o que é rapidez então vamos colocar na balança que vou fazer uma escova de um minuto vou economizar na luz mas vou ficar cinco minutos com a touca ou cachecol na cabeça amarrado para o teu cabelo bonito então vai ser os cinco minutos a mais que vai fazer a diferença aí troquei tirei aquele casaco que eu tava que hoje está quente está um pouquinho abafado não tão quente mas também dá tão frio para usar aquele casaco que eu estava usando no início do vídeo vamos ver como é que ficou o cabelo aí como meu cabelo é muito opaco muito seco aí que eu faço vocês já sabem né eu vou colocar a pomagem nele mas antes deixa eu dar uma penteada nele para soltar eu soltar ele pomada se gostou desse conteúdo se inscreva no canal deixa aquele meu like e o qualquer comentário seu é bem vindo no vídeo menos ofensas e xingamentos e ofensas não temos espaço para xingamentos e ofensas porque esse canal aqui é só de amor só amor paz é isso que entrega o meu canal é isso que eu quero de volta amor e paz de vocês um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau